Quais são as análises espaciais que nós temos que fazer? Bem simples, vou remover isso aqui. Temos que extrair somente a área útil da propriedade. Também temos que fazer do buffer do córrego para criar app. Então vamos fazer isso. Vou primeiramente extrair tudo que não pertence à propriedade. Ficar com os usos do solo somente da propriedade. Geoprocessamento, rip. Daí aqui, só esperar dele carregar. E o que é que nós vamos fazer? Vamos inserir. Vou escolher esse outro aqui. Vamos inserir daqui o input. Opa, não é córrego, foi mal. Usos do solo. Posso simplesmente arrastar daqui. Ou vir daqui pegados os usos aqui. Sem problemas. Daí, vamos utilizar do perímetro para cortar XY Toledance, zedo, né? E ok. E veja o que aconteceu. Ele extraiu os usos do solo somente da propriedade, no caso. Veja que interessante. Eu posso simplesmente pegar daqui e escolher daquele outro shapefile. Vou pegar e vou salvar daqui. Posso também fazer do que mais? Essa espada aqui posso remover. Eu poderia até ajeitar da simbologia. Mas vamos deixar assim. Vou fazer do seguinte aqui, ó. Vou fechar isso aqui. Vou vir daqui em Search e vou projetar do córrego. Por quê? Simples, né? Ele está em coordenadas geográficas. Podemos. Nós queremos ele em coordenadas. Aqui, mapa de app. Eu acho que é a pasta certa, sim. Nessa pasta aqui, o nome vai ser o córrego. Mas conforme eu estava dizendo, no caso. Nós queremos ele em coordenada UTM. Porque nós vamos ter que fazer aquela operação de... Criado um buffer de 30 metros, né? Se não tiverem em coordenadas UTM, não tem como. Vai dar erro. Perceba o quê? O clip funcionou sem problemas. Mas o buffer, por causa desta especificidade, ele dá erro. Não funciona. Agora sim, ó. Só esperar ele carregar aqui. Que está um pouquinho pesado, né? Córrego. Input. E... Ah, e aqui... Eu vou colocar em shapefiles UTM. Vou chamar de buffer. E... Decimal degrees, metros, né? 30, eu vou colocar um valor fixo. Que objetivo aqui, é só ensinar você a fazer, né? Não vou tomar tanto cuidado. E ele criou aqui. Podem, qual que é o problema? Ele criou de toda a área, para os dois lados. Eu acho que eu cometi um erro, que eu criei de 30 metros, para cada lado, e era de 15. É, eu cometi esse erro, realmente. Vou pegar aqui, criar de novo, ó. Estava distraído aqui, não percebi. Acontece, né? O que que acontece? Importar, inserido o córrego, definida a pasta de saída, vou deixar o córrego buffer mesmo, e é 15 para cada lado, né? Cuidado com isso, não faça como a Denilson. Perceba isso. E, agora, geoprocessamento, rip, vou extrair a área que está somente dentro da propriedade, porque é o que nos interessa, né? Perceba isso, o objetivo é ter um mapa, dos usos do solo, com a app. Dados de entrada aqui, córrego, vou utilizar, hum, podem, eu tenho um problema. Alguns dados estão projetados, e outros não, vai dar erro se eu fizer. Ah, não, o perímetro está projetado, só os usos aqui que não estão, então dá para mim fazer. Creep. Vou utilizar, ó, só esse pedaço dele carregado aqui, hum, mas enfim, o córrego buffer como dado de entrada, e o perímetro para cortar, né? Para extrair. Vou pegar e vou chamar aqui de app. Perceba isso, ó, save, decimal degrado é zero, não quero deixar nada aqui, ok. E ele extraiu. E vamos fazer o seguinte. Como eu já mostrei várias vezes, como fazer a transformação dos dados, eu vou fazer a transformação. E na nossa próxima aula, eu mostro a parte de preparação dos dados para a potagem final. Então nós nos vemos na nossa próxima videoaula.